Antes de mais nada, eu vou avisá-los que esse evento está sendo gravado e depois essa gravação vai ser colocada no Wikimedia Commons e na nossa página das oficinas Wikimedia e Educação na Wikiversidade. Então, essa é a nossa vigésima oficina Wikimedia e Educação e, coincidentemente, a última do ano. Então, a gente está aqui fazendo uma despedida de 2022 e realizando a nossa vigésima oficina. O que são essas oficinas? É um espaço para troca de experiências e de apoio a educadores interessados nas plataformas Wikimedia em sala de aula, mas não só, também há pessoas que se interessam pelo poder pedagógico dos projetos Wikimedia. E a gente organiza essas oficinas já há 20 edições para oferecer esse apoio aos educadores no universo Wikimedia para pensar e estimular formatos alternativos de ensino com as plataformas digitais, para imaginar coletivamente formatos possíveis de programas de educação, para formar uma rede entre esses educadores e esses interessados nos potenciais educacionais dos projetos e para a gente entender os desafios e buscar soluções conjuntas. Então, por favor, se apresentem pelo chat, vamos nos conhecer, vamos conhecer os colegas, formar essa rede, aproveitar esse espaço aqui para a gente trocar figurinhas. Então, por favor, me falem aqui no chat quem são vocês, de onde vocês vêm, qual que é a experiência de vocês com as plataformas Wikimedia e a gente vai conversando também em paralelo. Na programação de hoje, a gente tem a Carolina Matos, da Open Knowledge Foundation, ela vai falar sobre colaboração além da edição, outras aproximações com as plataformas Wikimedia. Muito obrigada, Carolina, pelo aceite do nosso convite. Nós estamos muito felizes em ter você aqui. Mais uma vez colaborando com a gente, Carolina é nossa parceira já de longa data, e vai falar um pouquinho sobre isso. E a gente também tem aqui o Jean Michel Galindo da Silva, que é graduado em Biblioteconomia e Gestão de Unidades de Informação pela Federal do Rio de Janeiro. O Jean vai falar sobre a Wikipédia como fonte de informação, e eu estou muito feliz de ter você aqui, Jean. Espero que a gente possa formar um laço, a gente se conheça hoje, possa formar esse laço. Muito obrigada pelo seu aceite também, estou ansiosa para ouvir sobre a sua pesquisa. Depois que eles apresentarem, a gente abre para uma discussão com perguntas aos autores, ou também questões que forem interessantes para todos. Antes de passar a palavra para a Carolina, eu gostaria de lembrar que a gente tem alguns materiais de apoio. Então, a gente tem a nossa broxura da Wikipédia de A a Z, que traz uma introdução ao universo Wikimedia, tutoriais de edição na Wikipédia, Wikimedia Commons e no Wikidata. Então, aqui o link facinho para a gente baixar essa broxura. A gente também tem vários vídeos tutoriais ensinando passo a passo de como editar os projetos Wikimedia. A gente também tem uma rede de apoio, a gente tem o nosso portal na Wikiversidade, onde a gente coloca os conteúdos dos últimos encontros, né? Então, a gente vai ter agora, contando com essa, 20 oficinas, 20 vídeos de oficinas com informações super interessantes, com experiências de profissionais super interessantes no universo dos projetos Wikimedia. A gente tem também os slides desses palestrantes, a gente tem alguns materiais de apoio e a gente tem também uma lista de participantes. Então, por favor, não esqueçam de assinar a nossa lista. Aqui está uma fotinho do nosso portal. A gente também tem um canal no Slack, que a gente discute sobre educação e Wikimedia. É um contato mais direto, né? Vocês podem trocar experiências, mensagens comigo ou com outros educadores, com outras pessoas interessadas no potencial educacional dos projetos. Então, se vocês quiserem participar desse grupo, vocês mandem um e-mail para o wmnobrasil, arroba wmnobrasil.org, que a gente coloca vocês no canal do Slack. E a gente também emite certificado de participação. Se vocês quiserem certificado de participação nessa 20ª oficina, é só mandar um e-mail para eventos, arroba wmnobrasil.org. O espaço é de vocês, por favor, usem o chat. E agora, a gente... Vou passar o palco para a Carolina. Carolina é uma das gerentes da Open Knowledge Foundation, baseada aqui em São Paulo, e que apoia o trabalho da equipe de alfabetização de dados. Ela tem 20 anos de experiência coordenando projetos culturais e educacionais. Tem atuado como liaison para uma ampla variedade de iniciativas de comunicação digital no Brasil e na Espanha. É historiadora da arte e teve seu doutorado na Universidade Complutense de Madrid, com tese sobre o impacto das experiências digitais no ambiente glam. E também foi curadora de projetos de dados abertos na América do Sul, com foco na descolonização de dados. Carolina Matos vai falar sobre colaboração, além da edição, outras aproximações com as plataformas Wikimedia. Carolina, o palco é seu. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Ah, Amanda, obrigada a você por ter me convidado. É sempre um prazer enorme para mim colaborar com o Wikimovimento Brasil, uma parceria que já está indo aí, acho que para o quarto ano consecutivo de contato intenso, né? E eu acho que o que eu vim trazer aqui hoje é um pouco da história do que aconteceu nesse período, quando eu comecei a colaborar com vocês. E como que isso aconteceu, né? Porque, assim, eu achei importante falar que eu vou começar confessando um pecado aqui, que é o seguinte, eu nunca editei nenhum verbete da Wikipédia e eu sempre consumi muito conteúdo. Eu faço buscas todos os dias e conto muito com a plataforma como uma fonte de informação segura para todos os projetos, todas as pesquisas que eu faço, tanto no âmbito acadêmico, no profissional e no pessoal também. Mas eu, de fato, nunca usei o meu usuário para entrar e editar um verbete. Eu achava que essa era a única forma que existia de colaborar. Então, eu me senti, assim, quase que uma consumidora da plataforma, mas sem aportar nada. E eu ficava pensando, cara, como é que faz para a gente fazer projetos juntos, pensar parcerias juntos? E aí, através da minha atuação como gerente de projetos, nesses projetos que eu vou trazer aqui para contar um pouco hoje, eu descobri que existem muitas outras formas de colaborar que vão desde aportar conteúdos de outras formas, quanto levar a palavra mesmo, né? Eu lembro que a Erika me falou isso no nosso primeiro contato. Eu falei, ó, estou trazendo a palavra Wiki, vou te converter. E aí, foi isso mesmo que aconteceu. E, hoje em dia, eu acho que uma das minhas maiores alegrias, assim, é poder levar a palavra Wiki para outras pessoas e trazer mais gente para dentro dessa rede colaborativa que é sustentável porque todo mundo trabalha junto, né? De um jeito ou de outro. Então, deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Eu vou começar pela apresentação mesmo. Deixa eu marcar o tempo para não passar. O que vocês estão vendo aí? Estão vendo o meu PDF? Não, está a sua carinha. Somente a sua foto. Tá, deixa eu ver se eu faço de uma outra forma aqui, só um minutinho. Eu vou abrir no browser e aí eu acho que ele vai deixar. Ok. Vou tentar de novo. Isso sempre acontece, né, gente? Já é esperado. E agora? Agora sim, o seu PDF. Só pressiona a tecla F5 aí. Para entrar na tela cheia, né? Ah, sim, está em PDF, né? Está em PDF. Ah, vamos assim mesmo, gente. Será que fica muito ruim? Não, dá para enxergar. Tá. Bom, posso aproximar. Então, é isso. A gente veio falar aqui sobre colaboração além da edição, outras aproximações com a plataforma Wikimedia. Eu gerei os QR Codes ao longo da apresentação. Quem tiver com o celular na mão, acho legal acessar para ir navegando nos conteúdos que eu vou trazer. apesar de que eu vou navegar entre janelas aqui, eu acho que pode ser legal para interagir mesmo com as coisas que eu estou falando. Então, só para começar, eu trouxe para vocês a página aqui da Open Knowledge Foundation, onde tem a inscrição de todas as pessoas do time. Hoje em dia, eu participo da equipe de letramento digital. A gente falou sobre alfabetização digital na apresentação, mas existe uma certa diferença. Eu considero que a alfabetização no português, apesar de no inglês ser tudo data literacy, eu acho que no português o alfabetização significa você entender, porém o letramento significa você saber usar. Então, o que a gente faz é ensinar as pessoas a usarem os dados abertos da melhor maneira possível dentro de projetos que são os mais variados, vão desde mudanças climáticas, universo Glam, ilustras administrativas, transparência internacional, que é uma lista enorme de projetos que a gente colabora. Mas a minha formação é de jornalismo. Eu sempre fui gerente de projetos, eu tenho 20 anos de experiência de gerenciar todos os tipos de projetos culturais e educacionais, já fiz edição de livro, já trabalhei com curadoria de exposições de livros, de projetos de educação também, e terminei fazendo um doutorado em história da arte. A minha grande vontade quando eu fiz jornalismo era ser historiadora, na época eu acabei ocupando pelo jornalismo, mas a vida me levou de volta para esse caminho. E a minha tese foi sobre o uso de telas, eu foquei no elemento tela digital, mas o impacto das experiências digitais nesses ambientes. Glam, que parece glamour, mas acho que todo mundo que está aqui sabe que significa galerias, bibliotecas, arquivos e museus, que é o universo onde eu mais amo circular disparado. Eu faço isso no fim de semana, mesmo quando não estou trabalhando. Então, bom, a colaboração é isso, ela pode ir muito além da edição, e a gente vai falar aqui hoje sobre três projetos do âmbito Glam, com que eu colaborei ao lado do Itamor Frente Brasil nesses últimos quatro anos, estamos indo para o quarto ano, né? Espero que a gente continue aí por muito de mais. Bom, o primeiro projeto que eu vou falar para vocês é o Ablet Código. O Ablet Código foi um hackathon que aconteceu, vocês podem acessar aqui através do QR ou do link mesmo, um hackathon que aconteceu em 2020, que quando eu entrei para o projeto, ia ser um hackathon presencial que foi realizado pelo Goethe Institute, aqui em São Paulo, pelo Departamento de Informação, e ele que, era para ser um evento presencial que ia acontecer lá na sede do Goethe, e aí a gente ia reunir algumas pessoas interessadas em trabalhar com dados abertos de museus para fazer, para propor projetos. Aí, duas semanas depois que eu entrei para esse projeto, aconteceu a pandemia. e aí a gente teve que mudar o projeto inteiro para virar uma coisa online, para virar um evento online, e as reuniões começaram a acontecer online. Então, o que a gente fez? A gente começou a conversar com os museus, os principais museus aqui do Brasil, o curador foi o Leno Veras. Hoje em dia, o Leno está no Departamento de Pesquisa do MAM, Rio, Museu de Arte Moderna do Rio, muito envolvido também com projetos do âmbito digital, projetos eletrônicos, catalogação. E a gente começou a conversar com várias equipes de museus para perguntar, cara, seus dados são abertos? Poxa, vamos colaborar para o Hackathon, qual o dataset que você pode trazer e fornecer para o evento? E aí as pessoas começaram a ter gerações mais variadas, pessoas de museus grandes. Vocês vão entrar no site, eu vou até parar de compartilhar aqui rapidinho e vou trazer o site, vou compartilhar o site, espera só um pouquinho. As pessoas falavam assim para a gente, ah, mas a gente não tem dados. Aí a gente falava, não, mas espera aí, você não tem uma planilha, não tem, tipo, um arquivo, não tem nada que você possa compartilhar de forma aberta. Não, não está, a planilha a gente tem, então a gente planilha dados, então a gente começou a sentir, assim, uma necessidade de explicar para as pessoas o que eram dados, o que eram dados abertos, como é que elas poderiam colaborar, aonde que elas poderiam fazer o upload desses dados, né? Deixa eu voltar aqui para o site. Esse projeto era um projeto que estava dentro de um projeto maior do Goethe, que chamava Hack Your Culture, ele estava acontecendo simultaneamente na África Subsahariana e na Indonésia, hoje em dia o site dele ainda está online e todo o arquivo, todos os dados que a gente coletou para esse projeto estão lá, então foi um trabalho muito grande de advocacia, porque a gente teve que explicar para as equipes dos museus, primeiro, o que era dados, segundo, porque era importante que os museus abrissem os seus dados e adotassem uma licença aberta, terceiro, que elas poderiam fechar uma parceria com a Wiki, com a Wiki, para subir todos os dados na Wiki. Cara, o seu microfone está dando umas batidinhas, acho que no cabelo, isso, aí acho que é melhor, obrigada. E aí a gente começou a conversar com os museus e contou com o Wiki e o Movimento Brasil de que forma, para trazer essa explicação, para contar, olha, existe a parceria Glam Week, como que a parceria é feita, como que a gente pode colaborar, você não precisa, tinha uma impressão assim de que, ah, você tem que colocar todos os dados do museu lá, a gente falava, não, você pode, você pode selecionar um dataset, você pode selecionar um conjunto de dados, uma coleção, algo que esteja desimpedido de direitos mesmo, dentro do sistema e do museu e colaborar com esse pequeno aporte, isso já é colaborar. Então, depois de meses de conversa, inclusive a gente gerou um conteúdo que foi um webinar, quase assim, aulas online sobre temas como licenciamento, como upload, como gerenciamento desses dados internamente para depois aportar e conseguimos dados de 14 grandes museus e instituições culturais que estão todas listadas aqui. Esses vídeos são vídeos explicativos de pessoas dessas instituições falando como foi o processo, o que era o dataset que estava disponível. E aí a gente fez o upload desse material na Wiki para que, quando acontecesse o evento, que o evento aconteceu online, por conta da pandemia, em outubro do mesmo ano, o projeto começou em março e o Hackathon de fato aconteceu em outubro, as equipes que se inscreveram pudessem baixar esses datasets e trabalhar não só com um, mas podendo combinar datasets de instituições para criar produtos. Então, aqui hoje em dia no site a gente tem os vídeos explicativos, a gente tem a publicação que foi um livro enorme com todo o conteúdo explicativo sobre como fazer todo esse processo que está aqui em formação, as publicações e a participação. Então, o que foi o projeto que ganhou? Acho muito legal falar desse case porque esse case teve uma atuação tipo super importante, foi o Slendo de Corda, eles usaram o dataset do IEB, da USP, Instituto de Estudos Brasileiros. E o IEB, a Diana Vidal, que é a diretora do IEB, ela na época conversou com a gente e falou, a gente quer muito entrar para esse universo de dados abertos e da coisa eletrônica, queremos digitalizar. e não sabiam como fazer. Então, ela se implicou no projeto de um jeito tão incrível, ela foi muito professora, ela veio para todas as mentorias, ela veio para todas as reuniões, ela ajudou a equipe a entender o que era essa coleção de cordel que eles tinham lá disponível e o projeto ganhou com uma combinação, era um app, eles criaram um app que combinava a coleção, o dataset de cordel do IEB com a cultura de slam das periferias de São Paulo. Então, você podia criar um slam de corda ali no aplicativo, tinha todo um design, foi muito linda essa premiação, fiquei muito feliz com o resultado, porque eu acredito que esse projeto trouxe uma conscientização para os museus de que eles poderiam aportar pequenos conteúdos e pequenos conjuntos de dados para as plataformas do IEB sem comprometer nenhuma política institucional e é uma forma muito fácil, muito garantida de você gerar conteúdo aberto, é um lugar seguro para que esses dados sejam armazenados e reutilizados, porque logo, obviamente, os dados alimentam, verbetes alimentam outras aplicações dentro da plataforma Wikimedia. Aí, passando de volta aqui para o próximo projeto, o que eu senti necessidade e aí o pessoal do Wikimovimento me procurou logo depois do APRIT Código para a gente pensar junto, a disseminação de projetos institucionais, então, são instituições que já têm essa parceria, que já aportam dados para o Wikimovimento, mas que têm uma dificuldade de disseminar para que o uso seja feito, né? Então, é um mundo, a Wikimovimento é um mundo onde você pode achar de tudo, você tem que procurar, então, como que faz para a gente chegar lá de vez? aí a gente fez um evento que foram uma série de três encontros, o QR Code que eu estou deixando aqui para vocês agora é um QR da playlist dos três encontros, né? Por que transbordados? Porque a gente estava falando de descolonização de dados, né? Esses desertos de conteúdo latino-americano que existem em uma plataforma que é bastante norte-americana, né? Então, como é que a gente faz para popular essa plataforma de dados locais com o nosso conteúdo? Como é que a gente se apodera, se empodera para poder tomar posse mesmo do lugar que está disponível e que a gente só tem que chegar lá e colocar para dentro e também utilizar, reutilizar e fazer com que esse ecossistema de dados latino-americanos seja sustentável, né? Que tenha mais conteúdo nosso. Então, foi uma série de três encontros, a gente entrei aqui na Wiki para mostrar o ficheiro, a gente fez uma arte linda com o mapa, foi uma conferência pré-Wikidata com 2021, né? Que ia ser o aniversário do Wikidata e aí a gente resolveu fazer um evento local para comemorar isso e o Brasil teve uma atuação forte aí que depois vocês podem falar mais nessa comemoração, né? E hoje em dia vocês podem encontrar todos os conteúdos também. Então, o primeiro encontro do Transbordados foi sobre descolonização de dados. A Amanda estava presente, deu um aporte aí para a gente maravilhoso e também a Silvia Gutierrez do México e a Bianca Santana aqui do Brasil. A gente falou muito sobre por quê, né? Por que povoar esse lugar? Por que utilizar essa plataforma, né? Por que a gente tem que aportar os nossos dados tão valiosos para uma plataforma que não é latino-americana, que é norte-americana, né? Que o banco de dados não está aqui. Mas aí a gente caiu na mesma discussão de tipo, cara, a gente tem, parando para pensar, né? A gente tem conta no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, no... Todas essas redes sociais que tão pouco são latino-americanas e tem um uso bem menos justo dos nossos dados e do nosso conteúdo do que a Wiki, onde você pode realmente reutilizar e serve como um repositório de conteúdo educativo mesmo, né? Então, esse primeiro encontro foi sobre isso. O segundo encontro foi o Universo das Bibliotecas. A gente teve a participação do Maurício Genta, da Wikimedia Argentina e da Lilian Viana, das Bibliotecas da USP. Eu estou deixando aqui também para você. Aí vocês vão lá no search, gente. Vai lá buscar, que eu não botei QR Code de tudo, mas Bibliotecas da USP, Glam Project. Vocês vão ver o conto de conteúdo maravilhoso que tem linkado aqui, que pode alimentar verbete, pode alimentar projetos, pode se relacionar com conteúdos de outras bibliotecas, né? E o terceiro encontro foi sobre acervos, sobre acervos digitais, com a Scan, a Evelyn Heidel, que é uma velha conhecida aí do pessoal do Glam Open, e com a Karen Workman do Museu da Pessoa, que também tem um projeto Glam maravilhoso, que tem bastante conteúdo e é um museu que eu acho muito legal, porque é um museu que essencialmente conta a história das pessoas, e esse tipo de conteúdo é muito digital, né? Imagina se fosse um... Imagina assim, sim, um museu presencial de história das pessoas. Aí você chega lá, tem milhões de caixas, milhões de arquivos, mas acessar isso digitalmente faz tanto sentido e relacionar esses dados com outros dados faz tanto sentido, dados históricos. Então, você pega dados de uma pessoa e você relaciona com aquele período histórico, você consegue alimentar verbetes com pessoas reais, né? Isso gera um conteúdo que é altamente relacionado. E aí, por fim, o último projeto que eu colaborei... Não o último, né? O último da série que já foi, porque outros virão, né? Vamos falar que foi o último. Foi o Museu Portátil. O que o Museu Portátil focou? Na capacitação para a criação de conteúdo. Então, veja bem, a gente veio de conversar com grandes museus e fazer um advocacy para que eles entendessem a importância dos dados abertos no âmbito institucional e mais, eu acho que no âmbito da cultura nacional. Conseguimos esses dados, fizemos esse aporte. A segunda coisa foi, vamos falar do que já está lá, vamos falar das instituições que já trouxeram conteúdo, mas que não conseguem disseminar isso de uma forma tão ampla. Então, conversamos, tivemos esses três encontros para debater o conteúdo latino-americano dentro da plataforma. E o que ficou faltando? Ajudar quem ainda não é Museu Grande, quem ainda não aportou, a poder fazer isso de um jeito barato, de um jeito rápido, com um fluxo de trabalho que não exigisse uma capacitação tão extensa. Quase, tipo assim, cara, milagre, né? Vamos trazer um milagre. Mas aí contamos, claro, com a ajuda dos especialistas. Aqui vocês podem acessar o manual do Museu Portátil, que eu vou deixar um pouquinho aqui, mas já passo para lá. O que aconteceu? O Instituto Moreira Salles, que é uma referência internacional em digitalização de acervos, estava trabalhando já num kit de digitalização portátil com telefone celular, onde a gente podia, com o telefone celular, tirar fotos que são referentes digitais. Então, veja bem, não são imagens que servem para preservação digital, pois elas não têm a alta resolução necessária para isso. Mas elas são referentes digitais de itens de acervos que podem gerar novos rebates, novas histórias, novos conteúdos na plataforma. Então, o Instituto Moreira Salles estava trabalhando na parte técnica do kit. A gente estava contando com o Goethe também para doar os equipamentos, para realizar essa capacitação de forma presencial, já um pouco mais para o fim daquela primeira fase crítica da pandemia, onde a gente conseguiu, com toda a segurança necessária, levar o pessoal para Salvador para fazer a capacitação lá. E, claro, com certeza, o Wiki Movimento Brasil estava com a gente, porque esses dados, essas imagens, esse conteúdo tinham que subir para algum lugar. Então, foram feitas novas parcerias do Glamo Wiki no âmbito do projeto Wiki Loves Bahia, que foi o que a gente escolheu para focar e para fazer esse beta do teste do Museu Portátil. O manual está na Wiki, obviamente, ele está sendo traduzido para o espanhol agora, vai ser lançado em breve, para a gente poder expandir esse conhecimento. e ele vem com a explicação completa de como que você pode montar o seu kit de digitalização e a sua estação de trabalho para digitalizar acervos bidimensionais e tridimensionais de pequeno porte, pequenas esculturas e objetos, com até 10 mil reais, incluindo computador, celular, todos os gadgets que você precisa para fazer isso. A gente usou gadgets de influencers, ring flash, reloginho que eu estou com o meu aqui, eu não larguei nunca mais, o HD, todo o suporte que precisa para você, numa mesa de trabalho, numa sala que dê para isolar um pouco a luz, você consegue fazer a digitalização desse acervo. por que isso é importante? Porque, a partir disso, museus como o Centro de Memória Jorge Calmon da Santa Casa da Bahia e o Museu da Capitania de Léus conseguiram digitalizar documentos e itens importantíssimos para a história do Brasil que não estavam disponíveis, que são inéditos. No caso da Santa Casa da Bahia, foi os livros do Bangué, que é um registro dos mortos escravizados enterrados no cemitério do Campo da Póvora. Os livros, no caso, são um patrimônio da Unesco. Espera aí, deixa eu abrir uma imagenzinha aqui que seja do livro. Isso aqui foi o nosso encontro Wiki que teve nesse ano, que foi maravilhoso. Para mim, tem que ter todo ano esse encontro para a gente poder ter novas ideias. está vendo como é que a gente pode digitalizar documento e tratar a imagem? Isso está tudo no manual, gente. Então, assim, não só instituições, qualquer pessoa pode pegar o seu acervo pessoal e digitalizar com esse kit maravilhoso. O Wallace Correia, Marcelo Oliveira, Joana e Milar do IMS foram feras, passaram todo o conhecimento do que eles estavam testando lá no IMS para essas instituições e agora esse conhecimento está sendo replicado, a partir da Diana Batata, do pessoal que participou do projeto, a Diana, que já esteve aqui na outra edição do livro de educação. Está passando o tempo aqui, já estou terminando. Cara, isso é tão importante, porque foi como é que a gente inclui mesmo, como é que a gente faz a coisa ficar mais diversa, porque é claro que é muito fácil você ser um grande museu e você conseguir aportar ali um conjunto de dados, você tem uma equipe fazendo as coisas, como é que um pequeno museu faz isso? Como é que um pequeno arquivo, uma biblioteca local, de comunidade, pode fazer isso? Então, esse projeto foi focado nisso, como é que a gente aporta, ajuda as pessoas a aportarem documentos de um jeito fácil, barato, prático, isso aqui desmonta, você guarda numa caixa, você pode levar, você pode viajar. Se a instituição já tem um celular, já tem um computador, esse custo do kit cai menos da metade, porque são os itens mais caros do kit. E é isso, é uma forma de a gente incentivar o aporte de conteúdo, de imagens, pequenos de acomos, sem onerar para nenhuma instituição e podendo ser reutilizado depois. Bom, esses três projetos foram projetos muito intensos que eu amei participar e é muito legal como é que você, como é que foi possível para mim. No Abriscote, eu trabalhei como gerente, como coordenadora do projeto, no Transbordados, eu fiz a curadoria e recebi essas pessoas incríveis para falar sobre esses temas. E no Museu Portátil, eu fiz a curadoria de novo, muito numa de construir pontes, de como é que a gente junta parceiros aqui, sendo institucionais, o Instituto Moreira Salles, o Goethe, o Wikimovimento Brasil, e bota todo mundo para trabalhar junto em soluções que são sustentáveis e que aportam conteúdo, que é nosso conteúdo, é conteúdo gerado no Brasil, sobre a história do Brasil. É a gente falando da gente mesmo. Isso é muito importante. Então, criar essas pontes entre essas pessoas e os projetos é o que eu mais amo fazer. É como eu quero continuar colaborando sempre com o Wikimovimento Brasil para o futuro. Eu acho que os conteúdos, eles são gerados por pessoas, então, o propósito pessoal de cada um é um fator relevante no trabalho voluntário também. Então, você entrar lá para editar um verbete, para mim, é a mesma coisa que você ir lá e conversar com alguém e falar, cara, por que você não digitaliza esse conteúdo aqui que você tem desse acervo? Ou, poxa, você tem uma coisa que é tão importante que poderia estar servindo para ilustrar um tema importante para todo mundo. Esse tipo de trabalho de conversar, de informar, de contar, de usar o conteúdo que já foi aportado é muito importante. E eu acho que os conteúdos formam mais projetos e geram mais impacto. Então, assim, quanto mais conteúdo a gente bota para dentro, mais possibilidades a gente tem de ilustrar aulas, de ilustrar artigos, de ilustrar projetos, de ilustrar verbetes, de fazer uma busca no Google e te levar para aquele conteúdo que é um conteúdo que é nosso, que a gente aportou. E a minha mensagem final seria, cara, se ficou cheio de ideias a partir dessa minha fala, vai conhecer as possibilidades de financiamento da Fundação Wikimedia, tem pequenos brands, tem grandes, tem todos os tamanhos, conversa com o pessoal do Wikimovimento Brasil, manda e-mail, pergunta, leva a tua ideia porque eles realmente fazem a coisa acontecer. Obrigada por terem feito essa parceria comigo aí, comprado as minhas ideias malucas e ido junto comigo para todos os lugares. Eu entendo que a gente lutou algumas boas lutas aí ao longo desses três anos, mas eu acho que valeu muito a pena e deu muito certo. Então, só tenho para agradecer. Muito obrigada, Carol. foi ótimo te ouvir, eu vou deixar as minhas questões para a hora da discussão, mas já antecipando, eu acho que a sua fala é muito potente porque mostra outras possibilidades, né? É exatamente isso quando a gente conversou que eu te fiz o convite sobre a importância da sua fala e que eu acho que era muito importante trazer isso aqui para a oficina, que é mostrar que às vezes a gente fica muito preso em ideias muito tradicionais de como usar os projetos Wikimedia em sala de aula ou mesmo nas nossas próprias iniciativas e a gente se esquece que às vezes ações simples e não tradicionais que não estão ali na nossa primeira ideia, né? Também podem construir e ajudar nessa soma do conhecimento da humanidade de trazer o nosso cantinho para dentro da internet em português. Muito obrigada. Eu vou deixar a nossa discussão para o final. Antes de passar, mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado estar aqui. Foi ótimo te ouvir. Aposto que todo mundo gostou. E ela falou sobre conversar com o pessoal do Wikimovimento Brasil. A gente está aqui com a Sandra Soster, que é a responsável de GLAM, nossa gerente de GLAM do Wikimovimento Brasil. Ela vai deixar o e-mail dela aqui no chat para facilitar para vocês. Então, qualquer ideia que vocês tiverem, por favor, escrevam para a Sandra ou para mim ou para qualquer outra pessoa que a gente vai ajudar vocês. Antes de passar a palavra para o Jean, eu queria aproveitar aqui e fazer uma propaganda para vocês de um formulário que a gente está circulando para interessados no uso dos projetos Wikimídia e educação. Eu fui recém-contratada como gerente de educação aqui no Wikimovimento Brasil. Agora, a gente tem uma pessoa dedicada para essa área de educação. Então, a gente está cheio de ideias e cheio de projetos para 2023 e a gente quer ouvir o que vocês querem para 2023. Então, eu vou deixar o link do formulário aqui para vocês no chat. Por favor, me contem um pouco sobre a experiência de vocês, sobre a expectativa de vocês com a oficina, com capacitações, com eventos, com o que vocês esperam encontrar aqui na nossa programação do Wikimovimento Brasil no ano que vem e me ajudem a criar uma programação que atenda às expectativas de todos. Então, eu vou deixar aqui o formulário. Respondam a esse formulário e encaminhem para os seus conhecidos, para os seus colegas. Não é preciso saber editar o Wiki ou ter um usuário Wiki para responder esse formulário. Justamente, eu preciso saber quem são esses interessados, se a gente tem muitas pessoas que ainda não editam. E é possível também responder de forma anônima. Todos esses dados vão ser deletados e somente vão ser usados para os fins indicados aqui, que é pensar em ideias de eventos e capacitações para o ano que vem. Então, eu vou deixar o meu... o link do formulário aqui para vocês. E agora, eu convido Jean Michel Galindo da Silva, que é graduado em Biblioteconomia e Gestão de Unidades da Informação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, que muito gentilmente aceitou o meu convite de vir aqui falar um pouco sobre a pesquisa dele, intitulada Wikipédia como fonte de informação. Jean, muito obrigada por estar aqui. A gente está muito ansioso para ouvir o que você tem para contar para a gente. O palco é seu. Olá a todos, olá a todas, tá? Obrigado pelo convite, tá? Amanda, Amanda pelo convite, obrigado ao Wikimedia Movimento Brasil também. É um prazer poder falar aqui um pouco, compartilhar um pouco sobre a pesquisa, sobre o que eu percebi, sobre o que eu vi. Vou compartilhar aqui a tela. Vamos lá. Acho que ela está ok ainda, não para ver direito, tá? Tá, está certinho. Tá ok. Então, eu vou falar sobre, como já foi apresentado, meu nome se chama Jean, tá? Eu fui formado em Letra de Economia, sobre letracário. Tive interesse pela Wikipedia e acabei realizando a pesquisa sobre a Wikipédia como fonte de informação. O objetivo básico foi avaliar a qualidade da Wikipédia como fonte de informação. E um dos motivos por que veio acontecer essa ideia foi justamente por conversas durante a graduação, junto com colegas, pois havia sempre um questionamento se deveria ser usada, citada ou não. Então, devido à dúvida, surgiu essa ideia. Acho que eu vou tentar pesquisar um pouco sobre o assunto e tentar determinar, chegar a alguma conclusão. E aí chegaram alguns questionamentos. Por que avaliar a Wikipédia, né? Porque um dos motivos que foi percebido é que ela não assume um papel editorial, né? Isso, em geral, em determinadas fontes é bem estabelecido e, ao contrário, na Wikipédia, ela não assume definitivamente, claramente, seria o papel editorial, como caso, se colocando como responsável pela produção do conhecimento. Os conteúdos podem, portanto, ser objetáveis ou erróneos, né? E os usuários são responsáveis por suas ações, tá? E, no caso de uma fonte de informação, no sentido de uma fonte que tem usuários que são responsáveis por ela e tudo mais, é importante entender que cada fonte de informação tem um propósito bem claro. E são fontes de informação, publicações, ferramentas e recursos que disponibilizam o conteúdo àqueles que necessitam de informação. E informações, fontes de informação, ela pode ser primária, secundária ou terciária. Sendo a fonte primária, aquelas fontes como artigos, teses, dissertações, a secundária é justamente onde encontra-se a Wikipédia, né? E dicionários, enciclopédias, bases de dados, livros, as fontes terciárias, que essencialmente são os buscadores, né? E a maneira que essas fontes se relacionam, que é importante ter essa noção, a Wikipédia, no caso, ela traz conteúdos que levam a fontes primárias, pois estas têm um propósito diferente das fontes secundárias, por exemplo, né? Então, as fontes primárias, elas geralmente trazem conteúdos inéditos, tá? E já com relação às fontes terciárias, elas levam tanto às fontes secundárias quanto às fontes primárias. É importante ter claro esse entendimento no sentido de saber qual o propósito de uma fonte de informação, tá? Só para dar um exemplo sobre esse caminho, esse caminho entre uma fonte e outra, a gente tem de um lado um quadro maior, onde há o artigo com a fonte secundária, no caso, um artigo da Wikipédia, de fato, né? E tem destacado, dentro desse artigo, se eu conseguiria encontrar as referências, ou seja, as referências para as fontes primárias, ou seja, esse artigo da Wikipédia, fonte secundária, foi construído a partir de fontes primárias, portanto, fazendo aquele caminho entre uma fonte, uma fonte e outra, ou seja, esse artigo foi construído com base nessas referências, e isso eu consegui encontrar nos artigos da Wikipédia, tá? E, então, a Wikipédia tem um caminho básico entre colocar fontes, seja elas quais forem, digitais, no sentido do suporte digital ou físico, e passam por pessoas, tá? Passando por pessoas que pegam esse conhecimento e colocam na plataforma, ou seja, fazendo essa transposição, ou seja, elas absorvem aquele conhecimento e fazem a tradução daquilo de uma maneira resumida, não é um copiar e colar, é, de fato, uma construção, e uma construção coletiva, aberta para qualquer pessoa que tenha um interesse, né? Isso dá liberdade da plataforma para qualquer pessoa participar, o que acaba que gera o tal do questionamento da Wikipédia, pois como há toda essa questão facilitada do compartilhamento de conhecimento, de criação de conhecimento de forma absolutamente colaborativa e restrita, justamente abre esse ponto quando passa da Wikipédia para as outras fontes de informação. Fontes de informação podem até mesmo ser uma pessoa, não, a pessoa consultando a Wikipédia pode ser questionada sobre, ah, onde você conseguiu esse conhecimento? Ah, na Wikipédia. Então, há esse questionamento justamente pela forma como ela é construída. Então, para dar uma ideia sobre essa questão de, poxa vida, como se sustenta a qualidade desse conteúdo? Então, a Wikipédia, ela estabelece princípios como meio de garantir a confiabilidade. Ela busca, sempre que possível, formar os seus usuários por meio de artigos e por meio também, inclusive, quando a pessoa faz um cadastro na Wikipédia, ela recebe toda a informação, como a plataforma funciona, como construir um artigo, o que são os cinco pilares. E, no caso, os cinco pilares têm a ver com o enciclopedismo, que é tratar de maneira geral, generalizada, as informações que compõem a plataforma, que compõem a Wikipédia, e diversos assuntos a partir de fontes, de determinadas fontes de informação. A imparcialidade, contudo, no sentido de não haver uma radicalização do conhecimento, no sentido de determinado conhecimento é compartilhado, é construído dentro da Wikipédia, mas aquilo não é uma definição absoluta, no sentido radical da coisa, no sentido extremo. Eu suponho que, ok, há um compartilhamento, no entanto, podem sim haver contribuições futuras e sim aquele compartilhamento. Então, é preciso haver uma defesa, uma apresentação do contudo de maneira contextualizada, apresentando o que se trata, a origem, de onde que vem aquela informação, o que é colocado daquela maneira, ou seja, ainda que sejam, principalmente, coisas mais questionáveis, assuntos mais polêmicos, por exemplo. A licença livre, todo o contudo da Wikipédia, ele é aberto ao uso, então, é importante tomar cuidado com relação à violação de direito autoral, por exemplo, e as normas de conduta, que basicamente é o respeito para as pessoas, as pessoas que usam a plataforma e ao contudo da própria plataforma em si. Lógico que isso é difícil de controlar, no entanto, a última regra, que é a liberalidade nas regras, é justamente a possibilidade de, caso ocorra um erro, e os erros vão acontecer inevitavelmente, existe a possibilidade, pois a plataforma mantém um histórico de tudo que foi realizado, dando a oportunidade de fazer algum eventual erro. ou seja, ainda que haja um vandalismo intencional, é possível reverter aquele problema, aquela informação. E, ainda com relação à contabilidade, a qualidade do conteúdo, está apoiada no mesmo princípio básico que sustenta a enciclopédia livre, a criação ou edição, pois, caso haja algo equivocado, um erro, a pessoa estando no ponto A ou no ponto B, e a Wikipédia no centro disso, não importa, a pessoa está dentro do ponto B, ela está consumindo e avaliando ao mesmo tempo, pois, se ela está consumindo informação, logo, ela avalia aquela informação, se aquela informação é útil para ela ou não, se aquela informação está tratando de uma maneira correta, se é credível, se não é credível, se exige algum tipo de atualização, algum incremento, alguma coisa, uma fonte a mais, então, a pessoa tem a oportunidade de sair do ponto B, do ponto B e ir para o ponto A, fazendo, eventualmente, uma edição ou até mesmo uma criação. Esse ciclo, me parece que ele é constante, a ideia da Wikipédia é exatamente essa, ou seja, quando há atualização do conteúdo, é uma medida de confiabilidade, pois, como o conhecimento não é estático, ele não é permanente, então, dando sempre essa oportunidade à modificação, à criação do conhecimento, à construção do conhecimento e como avaliar a Wikipédia. Então, foi pensado em várias maneiras como atualizar, poderia ler os artigos e comparar com outras fontes, mas, uma maneira, digamos assim, de avaliar de uma forma um pouco mais distante foi usando a lei de Zip, e Goffman, que, ela, explicando basicamente o que é, existem assuntos que vêm acompanhados de palavras-chave, você vai em um artigo e tem lá as palavras-chave, esse assunto, esse texto trata sobre uma coisa, sobre outra, geralmente tem cinco palavras-chave, três palavras-chave, então, geralmente, quem define essas palavras-chave são os autores, pois, é o, o que trata, sobre o que trata o texto, por exemplo. Então, existe uma forma automática de fazer isso, de uma quantidade de texto, em vários artigos, por exemplo, há um processamento dessas palavras e daí consegue-se chegar sobre o que está tratando o texto, qual é o assunto central do texto, ou seja, há tantas mil palavras, a partir destas palavras, ou seja, entende-se que esse é o assunto, sobre o que é falado no texto. Então, seria mais ou menos como pegar um texto como esse e destacar dentro do grande texto sobre o que está falando. No caso, aí, o que? Os termos significativos para os textos analisados, por exemplo. Seria mais ou menos tentar entender sobre o que está falando. Então, para fazer isso, foi feito de uma forma comparativa entre analisar os textos da Wikipédia mais os textos de artigos científicos. Então, foram coletados 23 artigos da Wikipédia mais 22 artigos de revistas científicas. Esses artigos, essas palavras foram contabilizadas, foram separadas de uma posterior validação dos termos em três glossários especializados. No caso, foram três glossários especializados em nanotecnologia, pois foi o assunto que eu consultei, tanto na Wikipédia quanto nas revistas científicas. e o resultado que foi possível alcançar aqui é o primeiro é o comportamento em relação à frequência de palavras, onde a gente percebe claramente que é onde os pontos vermelhos que, no caso da Wikipédia, esses pontos vermelhos referentes à Wikipédia, que o texto como um todo, é o texto como um todo a partir do processamento das palavras que compõem o texto, que há uma menor frequência de repetição de palavras. Ou seja, os textos da Wikipédia são mais diversos, é como se tivesse um vocabulário mais rico. E já nos termos das revistas científicas há uma repetição maior, e a projeção dos pontos azuis justamente indica que há uma repetição um pouco maior nos termos dentro das revistas científicas a partir da temática analisada. e alguns outros números que ilustram esse comportamento é a questão das palavras, no caso 63 mil palavras dos artigos da Wikipédia, mais de 97 mil revistas científicas, e esse númerozinho ao lado, esse DIL, DIL, é justamente referente ao, tem a ver com o que foi visto no slide anterior, que é a diversidade lexical, a variedade de palavras, e a gente vê que na Wikipédia tem uma variedade não muito maior, mas tem uma variedade maior, e da revista um pouquinho maior, ou seja, evidenciando o comportamento observado nesse gráfico aqui. E, com relação aos autores, a gente percebe a flagrante diferença entre mais de 5 mil, quase 6 mil autores na Wikipédia, ou seja, uma colaboração muito grande, um engajamento muito grande junto aos artigos da Wikipédia, e das revistas científicas, um número reduzido, mas, lógico, são fontes diferentes, com propostas diferentes, porque um tem mais autores, ou outro tem melhor, porque é melhor, porque não se trata disso, no sentido de, olha como há pessoas interessadas em compartilhar conhecimento, de construir conhecimento colaborativamente, e, para ter uma ideia, se seriam 10 palavras por autor, no caso da Wikipédia, e, no caso das revistas científicas, 689 palavras, indicando, assim, mais uma vez, que revistas e Wikipédia têm propósitos distintos, Wikipédia, fonte secundária, e revistas fonte primária, em objetivos diferentes, autores com propósitos diferentes, então, por isso, há essa grande diferença. E, com relação a essa, ainda, na parte de baixo do gráfico, a amplitude do ponto T, que seria a extensão, tá, das palavras que foram selecionadas para a validação junto às glossários, tá, e, no caso da Wikipédia, ele foi um pouquinho maior, das revistas, um pouquinho mais reduzido, provavelmente pela repetição de palavras, tá, e, ao lado, os termos selecionados, a 51 para a Wikipédia, 38, e, em ambos, no caso, são 18, foram os termos que foram tanto encontrados na Wikipédia como nas revistas, ou seja, o mesmo termo que foi encontrado tanto em uma quanto na outra, termo, no caso, esse é a palavra, a palavra, a palavra, como palavra técnica, no caso, da, na área de nanotecnologia. Ainda com relação aos resultados, foram validados aqui, de 11 palavras, no caso, das palavras, dos termos da Wikipédia com as revistas, e, no caso, da Wikipédia sozinha, foram validadas, validadas 16 palavras, e, no caso, das revistas, 15 palavras foram validadas, então, a gente percebe que tem um certo equilíbrio, tanto na Wikipédia, como nas revistas científicas, então, assim, é como se o que está sendo tratado, no caso, na área de nanotecnologia, há um equilíbrio entre uma fonte e a outra, embora seja uma fonte secundária e outra fonte primária, ambas conseguem falar, trazer assuntos que são, de fato, relevantes, pois, se eu consigo encontrar esses assuntos a partir dessas palavras separadas nos glossários, é porque, de fato, há um conhecimento, há, de fato, uma informação de qualidade ali, e aqui também essa medida que foi destacada tem mais a ver com relação à divulgação das fontes, no caso, seria o uso delas, que, no caso, das revistas científicas são as citações, e da Wikipédia são as linked pages, que a gente percebe que não é exatamente uma comparação, é mais para ter uma ideia como elas são utilizadas, são, de fato, utilizadas, então, a gente vê que a Wikipédia é muito divulgada entre si, seria similar a uma citação, ou seja, tem um assunto que está sendo tratado, então, é como se houvesse um link ali, a veja mais em determinado lugar, a Wikipédia seria mais ou menos isso, e isso tudo dentro da área de nanotecnologia, e, no caso, das revistas são as citações, contabilizadas as citações, ou seja, ali, é uma comparação nesse sentido apenas, a questão da palavra por artigo, a gente percebe que, desde o início, cada ponto desse, um, dois, três, seria a comparação entre um artigo e outro, no ponto de vista da quantidade de palavras por artigo, a gente vê que a Wikipédia começa aqui com um número maior, aí, reduz um pouquinho, ou seja, em geral, as revistas vão ficar com um número de palavras maior, pois tem propósitos diferentes, ou seja, muitos pesquisadores precisam publicar, ou seja, há uma exigência nesse sentido, não é colaborativo, é quase que obrigatório, então, são propósitos distintos, e precisam escrever um determinado tempo, uma determinada quantidade de palavras, por quê? Porque são submetidos a determinados papéis editoriais, como o caso da Wikipédia, que não há uma revista científica que tem as suas exigências, ah, eu quero tantas mil palavras, menos que isso eu não aceito, por exemplo, então, no caso da Wikipédia, eu posso fazer um artigo de, sei lá, 60 palavras, e ele vai entrar, porque é a ideia que se construa progressivamente, vão contribuindo, vai havendo a contribuição, e vai havendo o crescimento. com relação, apenas para ilustrar aqui como foi, né, validados esses, esses termos que foram separados com a, com a técnica, então, cada, cada coluna dessa, onde tem as cores verde e vermelha, seriam os glossários, tá, são três colunas, então, verde, quando a palavra foi encontrada no glossário, tá, foi separada no estudo, encontrada no glossário, e vermelha quando ela não foi encontrada, no caso, quando tem três vermelhas, é que ela não foi encontrada em nenhum dos glossários, então, dos 29 termos, no final, separados, para, é, busca, junto aos três glossários especializados em nanotecnologia, a gente percebe que o primeiro foi onde pode-se validar mais, mais palavras, um plano conseguindo encontrar mais palavras no primeiro glossário, e no segundo, no terceiro, não tantos, e, ao todo, foram 15 termos validados no primeiro glossário, e, acabou que, houve interesse de reportar esses, esses resultados, desses termos, para os glossários, no final, o primeiro glossário, que é justamente onde tem a maior validação, ele aceitou, recebeu os termos, as palavras que não foram validadas no glossário, que tem disponível na internet, o glossário de nanotecnologia, recebeu o glossário, as palavras, e acabou que, utilizou essas palavras para atualizar o glossário, então, hoje, além dos termos que foram validados, ele acabou incluindo três termos encontrados na Wikipédia, três nas revistas, e mais dois, tanto encontrados na Wikipédia como nas revistas, então, embora tenha, sido um processo no qual as pessoas responsáveis pelo glossário provavelmente foram verificar se, de fato, eram palavras pertinentes para eles, de fato, palavras válidas, obviamente, não tem a pretensão de dizer que eu atualizei o glossário, obviamente que não, mas, de alguma maneira, os termos, de fato, eram termos relevantes, tanto que eles vieram incluir nos seus glossários, então, justamente, para ilustrar essa ideia de crescimento coletivo, de conhecimento de colaboração coletiva, então, a gente dá um exemplo aqui, só para começar a concluir, que a gente tem um círculo, pensa que esse círculo seria uma ilha, e essa ilha se chama Ilha do Conhecimento, no caso, quem fala sobre isso é o Marcelo Gleiser, no seu livro A Ilha do Conhecimento, então, o círculo seria a ilha, a ilha do conhecimento, e esse ponto seria uma pessoa, pensa dessa forma, então, essa pessoa dentro dessa ilha, ela provavelmente consegue dar conta daquilo tudo, uma ilha relativamente pequena, mas, à medida que essa ilha aumenta, a margem toda aumenta, ou seja, demanda muito mais daquela pessoa sozinha de, sabe, cobrir todo esse espaço, imagina se essa ilha for ainda maior, e ainda uma pessoa apenas para cobrir tudo aquilo, né, que a gente pensa que se for de forma colaborativa, um colaborando com o outro, pois ninguém consegue estar em todo lugar, a todo momento, principalmente hoje, onde a informação está totalmente disponível, praticamente toda disponível na internet, eu preciso que haja colaboração, no sentido de construir o conhecimento colaborativamente, no sentido de formar uma sinergia, sinergia é aquilo no sentido de pegar um mais um que é igual não a dois, mas na verdade a três, ou seja, somando as suas visões de mundo, as suas perspectivas de mundo, pois uma pessoa tem um conhecimento, outra pessoa tem um conhecimento sobre o mesmo conhecimento e daí ao momento elas se unem, elas têm a oportunidade de produzir um novo conhecimento, uma nova visão e assim construir, assim, ocupar a saída do conhecimento no sentido de haver pelo menos um mapeamento do que existe, tá? Então, isso tudo está na ideia de que é preciso formar as pessoas, não basta apenas disponibilizar plataformas, disponibilizar conteúdo, eu acho que já tem muita coisa boa acontecendo, muita coisa para fazer falta mesmo é formar as pessoas desde a base, é a conclusão que eu chego a partir desse estudo e me parece que as pessoas têm mais sabem mais usar as ferramentas do ponto de vista instrumental, sabem usar as ferramentas, ou seja, nesse sentido como instrumento, como ferramenta em si, mas é preciso uma apreciação crítica da própria ferramenta, do que ferramenta disponibiliza a fim de que haja de fato um crescimento, sabe? Mantendo-se a qualidade dentro do possível. É lógico que é preciso haver alguma mediação nesse processo, pois é preciso que seja explicado como acontece, o que acontece com uma questão dos cinco pilares, por exemplo, mas eu vejo de maneira muito positiva e acho que a plataforma contribui muito para o crescimento colaborativo do conhecimento. E é isso. Obrigado. Obrigada, Gera. Foi ótimo. a gente agora vou pedir que vocês enviem as suas perguntas para o Jean e para a Carol aqui no chat, eu posso ler para vocês ou quem quiser também levanta a mão que a gente abre o microfone e vocês podem fazer as perguntas vocês mesmos. Vou lembrar mais uma vez que a gente emite o certificado de participação dessa oficina, então o e-mail está aqui no chat eventos arroba wmbrasil.org quem quiser certificado por favor envia o pedido e pedir gentilmente para vocês preencherem o formulário e darem sua opinião e suas expectativas para a área de educação do ano que vem. Então vou começar aqui com a pergunta do Eder para a Carol. O Eder fala Carol, o Museu Portátil é um excelente recurso para a autonomia de instituições GLAM na gerência e digitalização de seus acervos. Quais são os outros tipos de materiais ou recursos para o carregamento e difusão do acervo principalmente nos projetos Wikimedia que seriam interessantes de serem imaginados e construídos para apoiar essas instituições? Olha, eu acho que a gente resolveu um grande problema técnico com o Museu Portátil que foi realmente o aporte de equipamento e ensinar as pessoas como elas podem do ponto de vista técnico gerar essas imagens para aportar o conteúdo, mas eu acho que talvez uma etapa prévia que seria a conscientização da possibilidade de fazer isso e de estabelecer uma parceria GLAM que é muito importante. Em todos esses projetos que a gente trouxe aqui para ilustrar essa nossa fala, a questão do licenciamento foi uma chave difícil de virar, desde com instituições grandes até com indivíduos mesmo, fazer as pessoas entenderem o que é conhecimento livre, o que é licença aberta e como isso é um benefício enorme para a sociedade, foi um entrave, foi onde a gente gastou, pegar a linha do tempo do projeto talvez seja onde eu gastei mais tempo nesse trabalho de consensoção, então acho que a criação de materiais de divulgação mesmo desse tipo de licença, fazer mais eventos talvez, para trazer esse tema, contar para as pessoas mesmo que é fácil fazer, que não é difícil porque acho que também tem muita gente que tem essa imagem de que para colaborar com as plataformas Wikimedia precisa ser técnico e informática, sabe? Você precisa saber usar uma ferramenta complexa, você precisa saber fazer código ou programar e não tem nada disso, qualquer pessoa pode fazer porque a ferramenta já está lá, ela foi feita para ser mais fácil mesmo porque as pessoas conseguiam usar de um jeito mais fácil, então eu acho que aí duas coisas, primeiro mais material em relação ao licenciamento e parceria, né? Coisas, brochuras, PDFs, coisas digitais, posts nas redes sociais de vocês, conversas mesmo, talvez aquelas sessões de perguntas e respostas, que o Enes para trazer gente dos museus dos arquivos para perguntar, para tirar suas dúvidas, a gente teve um trabalho intenso, assim, de tampacionar dúvidas muito básicas com profissionais que estão passando pelo momento da transformação digital, né? Eu acho que, assim, pandemia foi um marco aí para várias instituições que antes nem pensavam em digitalizar, em disponibilizar o conteúdo de forma digital e tiveram que aprender na marra, então ajudar, né? Pegar na mão e trazer é super importante. Então, eu diria que é a questão do licenciamento e gerar material sobre isso também, né? Aproveitar, fazer um gancho aqui antes de puxar as outras questões, lembrando aqui da nossa experiência, principalmente do Transbordados, né, Carol? Havia uma dificuldade muito grande de conseguir explicar para os próprios jornalistas, que são profissionais que teoricamente entendem de comunicação e de plataformas digitais, e eles não conseguiam entender o que é que a gente fazia, do que a gente estava falando, o que são dados abertos, o que são plataformas, como editar essas plataformas, e aí eu faço gancho com a fala do Jean, que é muito, há essa necessidade muito grande de a gente falar mais sobre a Wikipédia de uma forma mais acessível, não falar mais, eu acho que o Movimento Brasil faz isso muito bem, mas talvez falarem mais ambientes e com mais pessoas, com diferentes pessoas em diferentes círculos, né, a gente se apoiar aqui, nós todos interessados nesse assunto, de levar, como diz a Erika Zellini, sendo citada aqui várias vezes hoje, levar a palavra WIC para os diversos ambientes que a gente frequenta, né, para a gente poder acabar com essas, primeiro, essa falta de informação de como quer que essas plataformas funcionam, e fazendo um gancho com a fala do Jean, acabar com, às vezes, com o preconceito que ainda existe, de que a Wikipédia não é fonte de informação, né, então, eu estava no evento essa semana, e aí alguns professores falando assim, ah, porque eu tenho uma dificuldade muito grande de usar a Wikipédia em sala de aula, porque a gente foi ensinado de que o Wikipédia não é fonte de informação e a gente não deve falar para os alunos usarem a Wikipédia, né, e aí a gente teve uma discussão sobre isso, de que a questão não é usar ou não usar a Wikipédia em sala de aula, mas como o Jean apontou, né, Jean, depois se quiser falar um pouco sobre isso, assim, de você entender qual é o objetivo da Wikipédia, a Wikipédia nunca foi criada para ser uma fonte primária de informação, né, ela foi criada para ser uma fonte secundária, se você for olhar para ela enquanto fonte primária, realmente ela não vai atender as suas expectativas, então, eu acho que falta um pouco esse conhecimento mais amplo das pessoas entenderem realmente o que é o propósito, como que participa, como que a gente trabalha com esse material, né. É, só para fazer, assim, adicionar aqui o... um dado curioso, assim, por que a gente fez o manual do Museu Portátil num PDF que parece uma coisa impressa? Por quê? Tem muita gente do interior do Brasil que não tem acesso à internet o tempo todo, né, que não vai estar plugado na internet com a rede disponível, com a velocidade bombando o tempo todo, então, é importante também pensar em como aportar conteúdo que as pessoas possam fazer o download e depois imprimir ou ler, né, offline, acessar offline e conteúdos de capacitação especificamente se beneficiam muito desse tipo de formato, né, porque, claro, não é o propósito, a gente tem informação linkada para caramba na Wiki, então, dali você clica e vai indo infinitamente para fontes diversas, mas eu acho que pensando num sentido de inclusão mesmo e de desmistificação do uso da tecnologia, né, é importante pensar diversos formatos. em 2007, eu fui fazer um curso de especialização lá em Madrid e eu fiz uma pesquisa na Wiki e trouxe isso para a sala de aula e o diretor do curso falou para mim isso, falou assim, ah, mas não vale, coisas da Wiki não contam como uma informação, acho que foi a primeira vez que eu usei a palavra Wiki, assim, e naquela época, assim, tinha ainda muito essa ideia, né, de que como é colaborativo, qualquer pessoa pode chegar ali e escrever e não tem checagem, eu acho que pautar essa questão da checagem e esse caso que aconteceu agora recentemente do verbete sobre o diretor lá da Polícia Rodoviária Federal foi muito importante para conscientizar várias pessoas sobre isso, acho que acabou que a imprensa acabou se conscientizando sobre isso porque acessou através, né, da história que é uma história que está em pauta, mas entendeu que não, não é assim que funciona, tem checagem e não é um lugar onde você chega e joga qualquer coisa e está valendo, tem mecanismos de validação da informação, então passar essa palavra também é uma coisa muito importante. Jesse, quer complementar? Ah, sim, por favor, acho que uma coisa que me lembrei agora é que eu conheci a Wikipédia há, sei lá, talvez 18 anos atrás e eu não conheci pela internet, eu conheci a Wikipédia na televisão no programa da Xuxa, no programa da Xuxa, de verdade, eu nem usava internet direito na época e ela, de repente, num programa que ela tinha, ela veio e falou, ah, para quem quer pesquisar informação numa enciclopédia livre, gratuita, alguma coisa assim, foi uma coisa de pelo menos uns 18 anos atrás, mais ou menos, e ela falou sobre a Wikipédia, aí eu guardei o nome, falei, não vou acessar, não tem como acessar, não vou guardar o nome e fiquei com aquilo na cabeça e depois eu passei a sua hora da Wikipédia, mas eu não tive a visão desde o início, desde o momento que eu comecei a usar, mas tinha que ter um cuidado ao usar a Wikipédia, na verdade, não é só a Wikipédia, qualquer lugar que você venha utilizar, seja de fonte primária, de fonte secundária, independente do seu objetivo, é importante você checar em mais de um lugar, isso não é uma coisa tão complicada assim de se fazer ou de se entender, você vai na Wikipédia, você tem uma informação tal lá, mas você pode usar muito bem a Wikipédia como uma fonte de pesquisa, quero dizer assim, ao invés de você ler 300 artigos, de repente, lê um artigo da Wikipédia que tem diversas referências, de uma forma ou de outra, você já tem um tanto de informação processada ali, então eu sempre, eu tenho usado a Wikipédia muito nesse sentido, então muitas pessoas estão falando sobre o assunto, uma está contribuindo com a outra e não necessariamente todas elas leram todas as referências, uma leu uma referência, deu uma contribuição, outra deu uma referência e achou que o que tinha lá já não é mais, não é mais, ele alterou e assim vai construindo, ou seja, uma coisa dinâmica, absolutamente, absolutamente viva, eu acho que para quem a utiliza, só tem a ganhar, na minha opinião, E aí a gente pega, lê, vê que está faltando um pedacinho, entra lá e edita esse pedacinho que está faltando, olha que maravilhoso. É, acho que é justamente essa, só para comentar, esse ponto que eu acho muito legal da Wikipédia, é justamente isso, que você faz uma publicação para você alterar alguma coisa, não é falando mal das fontes primárias, mas é complicadíssimo para você conseguir mudar alguma coisa, então você tem que estar certo, porque aqui está certo, porque para mudar depois, preciso, por qualquer motivo, vai ser muito complicado e talvez você nem consiga fazer, é bem trabalho até que a gente dê atenção e não faça, se você, na Wikipédia, tem a possibilidade de testar uma coisa ou outra e lá, e alterar, e vai contribuindo, assim, acho que a qualidade só tende a aumentar com o tempo, entendeu? à medida que as pessoas vão entendendo como funciona e se propõe a contribuir, e ainda que hajam aqueles, um ou outro, afim de, ah, eu quero é bagunçar a coisa, não tem problema, como estava falando, se só foi a Carolina ou a Amanda, que existem os mecanismos lá, você pode reverter algo que foi feito lá para bagunçar e reverte a edição, lógico, você tem que entender o que aconteceu, mas faz a reflexão sobre o caso e, assim, o conhecimento continua válido, continua, digamos assim, disponível para todo mundo. Sim, verdade. E hoje, a Wikipédia em português, ela já é muito madura, né? A gente já tem 20 anos de história, então, é uma, uma Wikipédia que já tem um nível de qualidade altíssimo, com o nível de informação construído por experts mesmo, né? A gente tem aqui a Thais que trabalha com um tipo de conteúdo muito específico, conteúdo de audiologia, por exemplo, e que são conteúdos que são produzidos por alunos de graduação e pós-graduação em cursos de fonoaudiologia, estão estudando aquilo, tem expertise no que estão escrevendo e estão compartilhando esse conhecimento com pessoas ao redor do mundo, né? Então, eu acho que essa é mais uma questão de desconhecimento mesmo do potencial do trabalho colaborativo e de preconceito mesmo, né? Com o uso da Wikipédia. Carol, você queria acrescentar alguma coisa nesse ponto? Eu queria falar que nós, pesquisadoras mães, temos que parar de escrever artigo e começar a escrever verbete, porque assim você pode ir adicionando aos poucos, sem prazo, né? É, mamãe. Né? A cada mamada, a cada choro, a gente vai lá e a gente vai lá e a gente vai lá e vai soltando em lotes a informação, não precisa ver. Isso, vai convidando. Acho maravilhoso. Exatamente, Thais, nunca mais a gente vai escrever um capítulo de livro. Pronto, vamos todo mundo só escrever na Wiki. Vamos fazer um abaixo-assinado pra contar pontos CAPs com a Wiki, pontos LATs com a Wiki, gente. Uma ideia, faz uma ideia. Olha, antes de eu passar a palavra, Paulo, pra você, tem uma questão aqui do Felipe e uma do João, depois que eu fizer essas questões eu passo pra você. Felipe pergunta pro Jean, ele não entendeu como que você fez pra chegar no seu corpo de palavras e dados, como que você separou as palavras do seu trabalho. As palavras, pra chegar no somatório de palavras, então, eu estabeleci que ia estudar áreas da tecnologia. Fui lá, entrei na Wikipedia e comecei a procurar as áreas, porque a Wikipedia organiza em categorias e vai pra subcategorias. nesse momento, eu fui, não busquei nada no sentido de digitar, eu digitar alguma coisa, eu fui clicando cada área, então, clicava num artigo, entrava no artigo, pegava aquele artigo, pegava o artigo da área de nanotecnologia, separava, pegava o outro artigo, guardava, até chegar ao total de 23 artigos. E o porquê 23? É pra, porque como eu era uma pessoa só, dá muito trabalho pra mim, então, diz que pra mim 23 tá bom, chega de mais que isso, não. E depois, separados esses artigos da Wikipedia, colocados dessa maneira, por categoria, então, tava lá um, pegava, pegava o outro, por exemplo, área de meio ambiente, área, por exemplo, de nanotube, quem sabe de nanotecnologia tem uma ideia do que eu tô falando. E aí, pegava as palavras dos artigos, palavras, o assunto que era tratado nos artigos, a partir do, das primeiras, ali, das primeiras palavras, e fazia uma busca nas fontes primárias, tá? Aí, fazendo a busca, aí chegava um determinado artigo, eu fazia a coleta dele e separava, até o total de 22. Aí, por que 23 na Wikipedia? Por que 22 na fonte primária? porque a Wikipedia tem um artigo falando só sobre nanotecnologia, uma introdução, uma grande apresentação. Então, nas fontes primárias, eu não ia comprar um artigo dessa maneira, eu achei que não seria válido, então, resolvi deixar dessa maneira, um a menos, no caso das fontes primárias. Feito isso, faz uma contagem, faz uma grande limpeza nesses artigos, nesses artigos todos, retirar aquelas coisas que não têm relevância nenhuma, como caracteres especiais, coisas que estão dentro de tabela, como números, então, se faz uma grande limpeza no texto todo, você pega os artigos, junta todos eles num grande bloco de notas e faz essa limpeza geral, tá? Então, nesse momento, todos eles, um grande blocão de dados, conseguindo rapidinho, tanto de uma fonte como da outra. Feito isso, passa pela parte de contagem dessas palavras que tem, tanto numa fonte quanto na outra, então, chega a ser um número, um número de cada palavra e a frequência, tá? Então, ou seja, ela é ranqueada, ou seja, a primeira palavra, ou seja, é a que mais se repetiu ao longo de todos os textos que foram somados, contabilizados, então, tem a frequência de cada palavra. Feito isso, faz uma separação das palavras que foram citadas apenas uma vez, tanto numa fonte quanto na outra. E daí, com a utilização de uma, com base numa equação, na equação de Leib, da Leib-Zipp e Goffman, estabelece o ponto que eles chamam de ponto T, ponto de transição de Goffman, então, dá um número tal, por exemplo, dá 55, você utiliza as palavras que foram repetidas apenas uma vez, usadas apenas uma vez, chega-se um número, esse número, você encontra ele dentro desse grande ranking de palavras, entre as mais repetidas e as menos repetidas, pega esse número, no caso, por exemplo, 55, ele é o teu ponto T, aí você vai para cima e vê quantas palavras tem, independente da frequência, então, digamos que tenha, sei lá, então, tem 54 palavras, então, você vai jogar o mesmo número de palavras para baixo, tá? Então, é um ponto simétrico, tá? Você tem um ponto simétrico, o ponto T é um grande ponto de simetria, aí você faz essa projeção para cima e a mesma quantidade para baixo, daí você tem um grande, um grande ranking de palavras, esse ponto T, aí você pega essas palavras, elas vão, não vão aparecer, vão aparecer sozinhas, por exemplo, porque tem termos que são combinados, é um termo com mais de uma palavra, uma, duas, às vezes até três, aí você começa a consultar o texto, a partir das palavras que estão dentro dessa grande separação, para saber se é um termo único ou um termo combinado, aí é uma parte que dá muito trabalho também, aí você, feito isso, você separa esses termos, combinados ou não, sozinhos ou não, separa todos eles, e aí sim, você começa a fazer a verificação nos glossários, então, basicamente, foi feito. Obrigada, João pergunta para Carol, os projetos que você apresentou são incríveis, tem algo que está pressuposto nisso tudo, que é, de onde veio a ideia? Como você avalia a necessidade que um projeto como os que você organizou atende? Olha, eu acho que, primeiro de tudo, a construção de redes, né, são todos projetos onde a gente combina muitos profissionais, instituições e contextos no mesmo projeto, então, acho que o primeiro pressuposto para mim sempre foi colocar as pessoas em contato para construir novos conteúdos ou possibilidades de parcerias que vão além do projeto, né, isso para mim sempre foi muito importante, assim, criar bases para que as pessoas depois sigam sozinhas nessas parcerias, mas eu diria que, inclusive, pensando em relação às plataformas do Wiki a envolver, né, o Wiki Movimento Brasil desde o princípio em todas essas ideias, a questão do repositório foi muito importante, porque, principalmente no universo Glam, eu acho que ter um lugar para poder fazer o upload do conteúdo, para poder colocar esse conteúdo para jogo, né, para usar aí a temática da Copa, mas de um jeito que ele possa ser usado e reutilizado dentro de um ecossistema que já existe ali, foi muito importante, porque, por exemplo, no Abrit Código tinha instituições, né, que falavam isso para a gente, ah, mas a gente não tem uma estrutura interna para construir um banco de dados e aí para poder fazer o upload dessa informação, a gente não tem recurso, a gente não tem aporte, a gente não tem orçamento para poder manter, né, essa estrutura dentro do nosso site ou dentro de algum lugar que as pessoas vão realmente acessar e usar também, porque se as pessoas já têm medo de usar a Wiki, né, as plataformas Wiki com medo de acessar a coisa tecnológica, se você vai para um GitHub, para outro tipo de repositório, isso piora muito, então, a chance do usuário final acessar e usar diminui, então, acho que essa questão do repositório, de onde a gente vai colocar tudo isso, e como é que a gente vai fazer para linkar isso depois com um conteúdo que a gente vai produzir ou para poder trazer para a sala de aula, por exemplo, ou para poder trazer para dentro de outro projeto. A Wiki, ela resolve isso de um jeito muito legal, gratuito, que é muito importante, né, você seguindo as regras ali de convivência, de validação, de aporte, de conferência, de tudo que já é muito bem estruturado, resolve todos esses problemas, né, então, eu diria que para os museus, para as bibliotecas, para os arquivos, o fato de ter um repositório, né, das plataformas do Wiki, fornecerem um repositório, é uma possibilidade de reutilização imediata e interna do conteúdo, né, alimentar um verbete, isso resolve um problema grandão, assim, para esse universo, né, principalmente no Brasil, onde a gente não tem uma política pública legal para isso, onde a gente não tem, um financiamento, né, possibilidade de financiamento de aporte de recursos para isso, para as instituições em si, Obrigada, Carol. Paulo, por favor, você quer falar? Oi, para o Jean, está dando para me ouvir, Jean? Sim. é que eu trabalho na área de informática há muitos anos e eu sempre, nas minhas curiosidades, eu fiquei observando alguns, algumas pesquisas da Wikipedia, mas era só mais para a questão de leitura e conhecimentos e ao participar dessa reunião com vocês, eu abri uma aba aqui na curiosidade como é que se faz para acessar, porque a gente só mexe na ferramenta, mas não vai a fundo, né, então, eu pude observar que para você acessar e colocar alguma informação para fins de consulta, é necessário você criar uma conta, correto? E aí você vai passar por todos os trâmites aqui, né, pelo que eu estou observando aqui, introdução, criar conta, edição, formatação, ligações internas, até chegar a você, até chegar a ideia da pesquisa. Então, agora que eu estou começando a ver a ferramenta, olha só, eu trabalho com informática há anos e agora eu estou começando a observar essa ferramenta, porque a gente, como eu trabalho e dou aula de informática, a gente só fica na, só na tela principal, mas não vai mais a fundo e com a sua exposição aqui, eu fiquei naquela curiosidade de como é que se faz para acessar essa ferramenta e colocar os conteúdos agora que eu estou começando a ver as informações aqui. Então, eu cheguei à conclusão que para você inserir as informações, basta você criar uma conta e passar por todos os trâmites como ele está explicando aqui. Então, é para você ter uma ideia, até eu que mesmo com essas ferramentas, eu não pude ver como funciona esse mecanismo, entendeu? Então, eu só estou abrindo essa informação aqui e colocar, porque tem muita variedade de informações. Então, se eu chegar para você e para qualquer um e falar assim, ah, eu sei tudo de informática, eu estou mentindo. É tanta informação que a gente tem que sentar um dia e começar a bisbilhotar cada ferramenta e como elas funcionam, entendeu? Então, eu estou abrindo essa informação aqui porque a gente não sabe nem 100% de tudo. Então, sempre quando aparece alguma ferramenta nova e através dos conhecimentos de vocês, é necessário a gente começar a catucar e descobrir as informações. É isso aí. Então, assim, eu sempre acessava o Wikipédia, mas é só para fins de leitura, curiosidade. Mas nunca despertou aquela ideia de, como é que construiu essa ferramenta, como se coloca as informações ali dentro, isso nunca passou pela minha cabeça. E com essa, essas informações que vocês estão colocando aqui é que começou a me dar o despertamento. Falei, pô, como é que se coloca essas informações? E foi agora que eu abri uma aba aqui que eu realmente, realmente, eu pude observar esses conteúdos. São detalhezinhos que passam despercebidos, entendeu? Então, eu sempre falo, gente, se eu falar para vocês, eu sei tudo de informática, estou mentindo. Eu sei de algumas coisas que eu tenho domínio e de certos conhecimentos, mas tudo em termos de informação, eu estou até pecando, estou até mentindo porque não é verdade. Então, é mais para fins de conhecimento que a gente vai descobrindo certas curiosidades. Então, eu entendo o seguinte, para você realmente conhecer, você tem que catucar. Se você não catucar a ferramenta, você nunca vai descobrir. E isso me despertou através da sua fala aí, entendeu? É só isso que eu gostei de falar. Eu agradeço muito pela fala e tal. E o que você está falando sobre a catucar tem a ver muito com o pilar da liberalidade nas regras, você vai passando por um processo de aprendizado e é absolutamente razoável entender que eventualmente um eu ou outro é você, vai comer eu ou qualquer outra pessoa ou até mesmo eu. E você está falando que é da área de tecnologia, talvez encontre semelhança na Wikipédia com relação aos fóruns. Tem um fórum de tecnologia. A Wikipédia não é um fórum, mas tem a semelhança no sentido de no fórum você vai lá, principalmente no de tecnologia, talvez você conheça alguns deles, a pessoa coloca uma pergunta e as pessoas vão lá colaborando. Ah, faz isso, fiz aquilo dali, deu certo, fiz isso, as pessoas vão até o final de chegar a uma conclusão. Ah, isso aqui é a conclusão. É diferente, mas é como você está falando. É preciso experimentar para entender como funciona. Então, obrigado pela pergunta, pela colaboração. Carol, você quer falar? Quero, quero só fazer mais um comentário para o Paulo Roberto. Primeiro que, assim, fazer uma conta é muito rápido, não tenha medo, siga os passos, em cinco minutos você já vai estar dentro, já vai poder começar a editar e aportar informação. É muito, muito, muito fácil mesmo. E a segunda coisa é que, por ser uma plataforma colaborativa, você, inclusive, pode propor melhorias na ferramenta, você pode ajudar a melhorar uma coisa que você vai ver, de repente, da tecnologia, que você acha que pode melhorar e você pode mandar essa sugestão e, se ela for legal, ela vai ser aceita. Então, achou legal, legal, legal. Sabe por quê? É que eu não me apresentei a vocês no formato de texto. Eu sou professor de informática, matemática e física da rede Faietec aqui do estado do Rio de Janeiro. O Jean deve conhecer a rede Faietec, eu sou da unidade de Deodoro. Eu trabalho com curso de matemática, costume de logística e sistema metroviário. Tudo que vocês puderem imaginar de trens é a nossa praia, conserto de trem. O cara não vai sair dali maquinista, mas ele vai conhecer toda a mecânica e o funcionamento do trem, de como ele funciona. E, assim, quando veio a pandemia, ela modificou muito a minha vida. Por quê? Porque eu ficava naquela vidinha ali simples, né? Só o Windows, o Word, né? E eu também sou programador do aula de programação, mas a gente fica tão preso àquele quadrado, né? E que, no caso, a pandemia despertou, né? Deu um pontapé na gente e a gente tem que começar a correr atrás e evoluir. E foi aí que começou a surgir as plataformas, né? Meet, Google for Education. E aí você passa a conhecer uma outra ferramenta, né? E força você a desenvolver a sua tecnologia de transmissão das informações para os alunos. E também teve alguns problemas sérios aqui no Rio de Janeiro, né? Porque nem todos tinham internet, nem todos tinham computador e isso atrapalhou muito. Não sei com relação aos outros estados, né? Porque eu pude observar aqui o grupo que alguns aqui teve alguns sotaques de nordestino, se é que eu... Se é que é isso mesmo, né? Mas eu pude observar que muita gente tinha um sotaque diferente, né? De vários estados. E eu não sei como ficou a situação de vocês para outros estados. Mas aqui no Rio de Janeiro realmente ficou muito difícil, porque nem todos tinham a internet, outros tinham computadores, mas não tinham acesso à internet. Então, a gente tinha que fazer mágica, tinha que fazer acrobacia para poder dar as aulas e ter alguns conhecimentos da ferramenta para que você possa espelhar as informações e transmitir para os alunos. Então, realmente, foi por um lado positivo, mas, por outro lado, foi negativo, porque nem todos tiveram acesso, ainda mais em escola pública, né? Isso aí dificultou muito. Mas ajudou muito. Eu saí do meu quadrado para poder correr atrás, eu tenho que mudar a minha vida. E aí comecei a expandir, eu comecei a fazer outros cursos via internet e isso despertou, porque você sai do teu patamar e força você a se desenvolver. Por isso que eu estou lá falando para o Jean, porque eu mexo na Wikipedia já há muito tempo, mas eu nunca pude observar como era a ferramenta, né? Era só você, só chegar e ler e pronto, acabou, né? Mas, depois disso, eu estou aqui abrindo as abas, eu pude observar como se mexe, como se monta e tudo mais. Então, é que negócio, é você se despertar, do seu lugar e começar a mexer, né? E, senão, você vai ficar naquele quadrado ali e não corre atrás, não se desenvolve e somente vai ficar atrofiada, né? Mas a pandemia me fez repensar sobre tudo que eu faço, né? E trocar as experiências, né? E uma das coisas que eu realizei na minha vida é desenvolver jogos digitais. Eu sempre gostei de fazer isso. Eu falei, cara, como é que se faz isso por detrás dos bastidores? e foi quando eu comecei a fazer alguns cursos aqui perto da minha casa e, graças a Deus, hoje eu sou formado em jogos digitais e robótica. Então, assim, fiz com que meu currículo melhorasse, né? Para mim mesmo, né? De repente, para o futuro, aplicação em alguma escola, mas é mais para fim de conhecimento e realizar o meu sonho, né? Então, valeu a pena. E como hoje mesmo, participando dessa palestra aqui com vocês, pude conhecer outras pessoas, né? E isso está sendo importante. Gostei muito da tua fala, Jean, da Carolina aí, da aplicação das ferramentas. Está sendo muito bom, muito bom mesmo. Ai, que bom, Paulo. Ó, então você está super convidado a acessar esse link do YouTube que o Eder colocou aqui para você criar a sua conta. Ah, já vi, já vi. Você começar a editar. A gente quer ver você virar um super editor e trazer esse conhecimento de jogos para a UIC. Tem alguns espaços em que você consegue criar jogos na UIC, jogos abertos. Então, acho que a gente está... Tem bastante espaço para a gente usufruir do seu conhecimento. Então, por favor, traga aqui para a UIC. Vamos colocar os seus alunos na UIC e vamos fazer essa ponte. Ah, sim, com certeza. Você quer falar? Nossa, eu queria falar aqui. Isso, responde o questionário. primeiro que já convertemos alguém aqui hoje, agora. Já está convertido. Eu ia falar exatamente isso. No Abre de Código tiveram alguns projetos que saíram do Racapão que era game. E era um game, jogos... É a minha praia. Adoro, adoro. Eram jogos construídos com conteúdo que era tirado com conteúdo aberto, tirado da UIC. Então, tem um jogo que era sobre o Mário de Andrade andando em São Paulo. Tinha várias coisas muito legais que surgiram assim. Tudo com conteúdo aberto. É que, na realidade, assim, eu gosto de produzir jogos, mas não é jogos para, tipo, Doom 2, nada de matança, sangue, nada disso, não. A minha ideia é construção de jogos educacionais para desenvolvimento do aluno. Como eu sou professor de matemática, e quando se fala em matemática para o aluno, o cara tem... O cara entra em pane. Eu também dou aula de raciocínio lógico, dou aula de algoritmo, e quando se fala em aplicação de algoritmo para o aluno, o cara vai ter um... Vai ter um treco, vai ter um tereré na cabeça. Vai dar um nó. Então, a minha ideia é fazer a aplicação dos jogos digitais para que o aluno possa perder o medo, principalmente na matemática e no algoritmo. Então, a ideia é essa, é fazer com que a informática possa andar junto, ao lado do professor que trabalha com até a parte teórica. Então, todas essas ferramentas vêm para ajudar no desenvolvimento do aluno e para o professor também. Então, é assim, é minha praia, eu gosto, adoro, não é para brincar, mas é assim, para desenvolver, para criar habilidades para que o aluno possa compreender melhor. Então, essa é a minha praia, adoro o que eu faço, entendeu? Então, se você puder ter uma ferramenta para ajudar o conhecimento, é melhor, é bom, faz parte e ajuda. Eu falo isso porque muitas professoras do primário ficaram muito presas, algumas, ficaram muito presas somente àquela ideia de, desculpe a expressão, cuspe giz. E, quando entrou a pandemia, forçou a barra dessas professores, desses professores para que pudessem usar o computador. Muitos apanharam. Até eu mesmo tive um pouco de dificuldade, mas, com um pouco do meu conhecimento, eu entrei, pude aquecer os motores e vi, vamos embora. Deu para ter um conhecimento a mais. Mas é uma pessoa que vive naquela ideia de só do cuspe giz. Ele teve dificuldade. Então, por essa razão, que quanto mais conhecimento, mais informações você tem, mais fácil fica para você transmitir para o aluno e também para o seu lado profissional. Essa é a ideia. Eu sou muito tagarelo, não costumo escrever em texto, não. Não consigo desenvolver mais na minha fala verbal. Está ótimo. Espaço aqui também para a gente falar, Paulo. Você está super convidado a falar sempre. Obrigado. Obrigado. Então, a gente vai contar com a sua participação. Então, faça a sua conta, traga esse conhecimento. Vamos começar a desenvolver jogos agora dentro da Wiki, que daí a gente consegue replicar e pegar esse trabalho que você está desenvolvendo e usando ele localmente, só com seus alunos, a gente consegue colocar na Wiki e as pessoas passam a acessá-lo em todos os lugares do mundo. e os professores passam a usar esses jogos para educar e usá-los em sala de aula também. Show. Você já me deu uma boa ideia agora, já vou começar a pensar nisso aí com calma. Ai, que maravilha. Projeto de final de ano. Exatamente, exatamente. Ótimo. Gente, alguém tem mais alguma questão para a Carolina e para o Jean? Bom, eu vou agradecer mais uma vez aqui em nome do Wiki Movimento Brasil, Carolina e Jean, muito obrigada por terem aceitado o convite, de terem conversado com a gente hoje, falado um pouquinho da experiência de vocês. Vocês estão convidados a continuar participando das oficinas com a gente. Infelizmente, essa é a nossa última oficina do ano, mas ano que vem a gente está de volta. Por favor, respondam a esse formulário, incluam o e-mail se vocês quiserem receber informações sobre a área de educação. Se não quiserem, podem responder de forma anônima. Quem quiser certificado, não se esqueça de enviar o pedido para o e-mail. Eu agradeço demais a participação de vocês, agradeço demais a participação das outras pessoas que tiveram com a gente aqui ao longo do ano. E muito obrigada, até o ano que vem. E qualquer coisa, vocês podem escrever para a gente e a gente está sempre disponível. Obrigada, gente. Foi ótimo participar, que a gente entre num novo ano com muitas ideias e possibilidades de novos projetos. Muito bom, gente. Valeu mesmo. Pelo pouco tempo aí, já deu para despertar algumas curiosidades. Muito bom. Eu agradeço muito também. Muito obrigado a todos. Foi muito legal. Já vou falar para o meu diretor que valeu a pena participar dessa reunião de vocês aí. Ai, que ótimo. Obrigada, gente. Um abraço. Um abraço, gente. Fica com Deus aí. Obrigada, gente. 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 Obrigado.